Bem-vindo de volta a Vamos Jogar Final Fantasy V. Estamos aqui numa cidade passando o deserto e vamos lá. Cidade de Gorn. Em outras versões essa cidade se chama Gorn com um H no lugar do R e origem do nome. Pode ser um jogo de palavras com a palavra Gorn, G-O-N-E. Isso, a versão com o H no lugar do R. O Gorn significa se foi ou coisas do passado. Então vamos lá. Onde estamos? Você acha que essa é a cidade de ruínas que o Sid falou? É, deve ser. Ok, vamos subir essa escadinha. Opa! Ih! Ih, é o rei! O que era ele? Rei Tycoon? Ok, vamos atrás do cara então. Cadê você? Ih! Cadê o cara? Opa! Brincante esconde-esconde, rapaz. Volta aqui, meu. Opa! É, e ok, a gente já foi aqui em cima. Não faz muito sentido, mas o próximo passo é por aqui. Não aqui, que você não pode passar por esses arbustos, mas... Ah, agora a gente pega você. Parado aí! Pai! Pai! Papá? Eita! O que você tá falando, Ferris? Ok. Caímos numa armadilha. Bom, pelo menos o rei não gostou disso. Mas fez, né, o desgraçado. Ok, caímos num lugar aqui. Ferris. Então, você é realmente minha irmã? Ah, devia ter admitido isso mais cedo. Me perdoe. Ah, que gracinha. Eles se deram as mãos. Irmã, Lena... E o Galuf ficou isolado. E vocês percebam, né, o... Os homens são os últimos a levantar do chão, né? São uns frouxos, né? Ah, agora, onde estamos? Que lugar estranho. Onde está Galuf? Ei, verdade! Ah, devemos ter nos separado quando caímos do buraco. Não diga. Ah, eu tenho certeza que ele está ok. Aquele... Velho... Durão. Ele provavelmente vai nos encontrar mais tarde. Vamos seguir em frente. Ei! Não me deixa aqui, não! Oh! E lá vai o Galuf... Tentar alguma coisa... Aê! Olha a cara deles. Espere um minuto! Vocês vão me deixar aqui? Ahn... Desculpa. Certo. Vambora. Não tem batalha aqui, não, tá? E... Uma coisa... Vocês podem ver... Eu não estou com um HP e MP cheios. Não precisa. Ok. Chegamos numa plataforma... Ou que diabos? E... Fomos teletransportados... Para algum lugar. E... É uma viagem tanto, hein? Nossa... Espera um minuto... A gente estava mais ao Norte de onde... Na cidade de que entramos? Estranho... Enfim... Cuidado! Ok... A plataforma está sendo destruída... É... É... Bom... Estamos presos aqui... Nossa... Vamos sair daqui... Bom... Pelo menos não explodiu que nem o Castelo de Karnak... O Castelo de Karnak... Vamos retorná-lo para as árvores... Certo... Pelo menos nós mantemos a nossa promessa... Com Bartz... Beleza... Puxa... Essa foi perto... Deve ter sido algum tipo de... Aparato de teleporte... É... Tá na cara que é, né? É... Depois de estar parado por tanto tempo... Deve ter... É... Quebrado depois que tentamos... Usá-lo... Tentamos usá-lo... Conseguimos usá-lo... Certo... Só subo aqui... E venha para cá... E vai ter... Meio que um quebra-cabeça... Então vamos lá... É... Apertar o interruptor... Claro... Pegar esses baús, né? Urg... Não foi... É... Tem alguma coisa presa na parede... Deixa eu ver... Flores... Cheque... Flores... Quarto do meio... Beleza... Não é tão misterioso assim... Esse... Pinete, né? Descansar? É... Depois... Um... Memo... Papel... Sala... Direita... Beleza... É... Fiz vo... Se olhar... Hahahaha... Hahahaha... Uuuh... Relaxa, Bartz... É... Dei uma olhada... Boa olhada... Aqui... Cheque... A urna... Beleza... É... Agora eu vou dormir... Eu esqueci de fazer isso... É... Aí eu... Na verdade eu... Entrei na sala e fui pro não... Mas sim... Durma... Por isso que eu falei que... Não importa você... Não estar com... Hp... Mp... Quer dizer... Devia ter falado isso... No começo do vídeo... Ou no final do anterior... Mas... Já foi... Cheque a urna... Opa... Sai um sapo... Ih... Desastrada derrubou um livro... Perfeito... Vamos ver... Vá... Seis para baixo... Quatro para a direita... E... Puxe... Não é nada demais... É só... Fazer isso... Ah... Agora foi... Tudo isso para... Só para... Abrir isso aqui... Né... Aprendemos magia mini... Beleza... Agora... Vamos... Por aqui... Apertar o interruptor... Claro... Voltamos para a mídia e Cid... E... Tá tudo tremendo... Ih... Abriu um... Buraco no chão... E eles se foram... O chukubu não está entendendo nada... Ok... A porta se abriu... Save point... É... Vamos dar uma salvadinha aqui... Porque terá chefe... Deixa eu ver só os preparativos... Eu vou... Usar... Silver Ball... Porque eu acho que você não pode encantar... Arcos já elementais... Hum... Hum... Samão... Não... Vamos de... Hum... Hum... É... Tudo faz na verdade... Pode ser... Black Mag... Black Mag... Hum... E você... Você não vai ter nada para prender no chefe... Mas... Não tem nada de realmente interessante aqui... Então... Deixa lá... É... Isso aqui... Tá ok... Que o chefe vai ter coisa para roubar sim... E eu esqueci de fazer o mais importante que era salvar... Então... Vamos lá... Salvar... Não que o chefe seja lá muito complicado... Mas... Pode dar um calorzinho... Beleza... Agora... Vamos de... Frente... Vamos ver... Pra cá... Caminho... Trivial... Chegamos... E um navio... Ei... Esse é um navio de fogo... Não... Devia ter afundado... Então... É aqui que o... Navio foi parar... É... Foi... Temos outro navio... E esse aqui... Parece que voa... Tem umas hélices... Um navio com... Um... Propel... Com hélices... Enfim... Hum... Agora... Isso aqui é estranho... Isso é mais estranho ainda... Mid... Cid caindo do céu... E sobrevivendo a queda... Cid... Mid... Out... Agora... Onde estamos? Barks... Lena... Ferris... E... Galuf... Sim... Somos nós... É... Como vocês chegaram aqui? Nós... É... Cavalgamos no... Chocubo Negro... Até a ilha crescente... Então... De repente... Não mais do que... De repente... Caímos nesse... Buraco gigante... Então... Eu acho que... Isso vai nos colocar... Debaixo da ilha... Pfff... Você tava na ilha... Você caiu... Você tá debaixo da ilha... É... Por isso que o navio de fogo está aqui... Hum... Parece que esse lugar foi construído... Há muito tempo atrás... Hum... Que que é esse... Navio engraçado? O... Meu avô deve explicar melhor pra você... Oi... Onde ele está? Desceu... Hum... Desceu, né? É... Desceu... Então vamos descer nós também... Ok... Incrível... Diga, Sig... Agora não... Tá... Desculpa... Hum... Se eu apertar isso... E mover aquilo... Você vai estragar o negócio... Consegui... Consegui o quê? Hum... Vamos... Velejar... Vamos... Ok... O navio está voando... Beleza... Diga, Sig... O que é essa coisa? Parece que é uma... Airship... Eu vi... Eu li sobre isso... Uma vez... Mas... Nunca sonhei que... Realmente existisse... Opa... O que é de errado? Estamos sendo dragados pra baixo... E... Tem um monstro... Preso no casco... Que é o nosso chefe... Então vamos lá... Roubar... Ele tem item pra roubar... Essa magia... Ela não mata... Mas causa um belo dano... E esse... Chefe é fraco contra... Trovão... Deixa eu só curar o... A Ferris... Então ele não vai durar muito tempo... Contra as minhas... Bolt... Bolt 2... Toma... Uau... Que palavra... É... É... É bom você roubar... Mas... Não tem nada demais... Também... Errou... Droga... Devia ter usado N... Eu sempre esqueço disso... Curar o Bat... Mas também... Não tô com pressa pra matar o cara... Tanto é que... Vamos aguardar... Rouba... Roubou... Crowsword... Beleza... É... Então... Parece que não encanta... Essa... Flecha não encanta... Pensei que... Pensei que isso daria certo... Não existe... Agora vamos matar esse cara... É... O dano físico... Não é a grande coisa... Mas... Vamos lá... Ataca... Acho que ele morre na próxima ponte... É... Pera... Agora sim... E... Não morreu ainda... Morre agora... Esse pessoa cego... Mas... Morreu... Beleza... Yes... Cinco de... Cinco pontos de habilidade... E vai dropar um item... Que é... O Archer... Arco de gelo... Beleza... E... Conseguimos... Yes... Ok... Vamos voltar para o hangar... É... O dano é mínimo... Nós podemos consertar... Aqui com as partes do navio de fogo... Cid... Eu sou... Cansado de ser... De... Vocês me agradecendo... Ah... Vamos ficar atrás e procurar pelo cristal da terra aqui... Vocês procuram pelo céu... Então... Avante... Da... O... Mago... Negro... Maléfico... Ex-death... Nós... Precisamos retornar... Nós... Precisamos... Continuar... Ah... Precisamos impedir que ele retorne... É... Já saquei isso... Ah... Tudo que resta é o cristal da terra... Cara... Se diga alguma coisa que eu não sei... Então... Vamos lá... E... Acabou avançando... Mas... Eu não tinha nada importante dizer... Esse aqui é o tema da... Airship... Acho que já ouvimos essa música antes... Mas... Essa aqui é a primeira vez... Oficial... Por assim dizer... E... Aqui está a cidade que... Visitamos antes... E... Opa... Alguma coisa está acontecendo... O que está acontecendo lá embaixo? Olhem para a cidade... Vamos ver... Puxi... Virou um deserto... E... Saiu... Saiu... Uma nave de lá... Uau... É... Um pouquinho maior do que a nossa... Né... Acho que não é bom encarar... Bom... Enfim... O cara não está aqui... É... Vocês lembram a dica que eu falei... Na dúvida... Fale com... Seed e Mid... Estão aqui no navio de fogo... Vamos lá... Certo... Agora... Eles vêm automaticamente... Seed e Mid... Eu tenho alguma coisa para contar para vocês... É... Pou... É... Poupe-se... É... Nós vimos... As ruínas flutuando através do... Telescópio? Mãe que diabos... Telescópio? Como é que vocês viram isso debaixo da terra? O cristal da terra está lá... Que? O cristal... É o que faz aquilo flutuar... A máquina... É... Foi... Estava... Desligada... Para manter isso... De... Manter o cristal de quebrar... Mas... O cristal da terra... Mantém a cidade flutuando... E parou... Quando o cristal rachou... Nós temos que nos apreciar... Alguma... Alguém começou... Isso de novo... Começou o motor... Você não acha que o pai... Nunca! Ok... Calma... Só uma conjectura... Sei... Nah... De jeito nenhum... Como pudermos chegar tão alto? Tem mais um livro aqui... Vamos ver... Com isso... Adamantini... Se reforçarmos o navio com isso... Poderemos voar mais alto... Beleza... E onde encontramos o Adamantini? Eu sei... Opa... Eu lembro de ver... De ver alguma coisa... No meteorito... Enquanto eu... Viajava nele... Tem certeza? O que? Você não acredita em mim? É... Mas sua memória... Eu... Eu lembro do Adamantini... Ok... Beleza... É... Melhor vermos com nossos próprios olhos... Vamos ficar aqui... E... Arrumar as coisas... Apresse-se... E tragam... O... Adamantini... Beleza... Aí... Para você voltar... A voar... Antes disso... Acho que dá para dormir lá embaixo... Ou não... Não... Acho que não dá... No navio de fogo... Dá... Mas... Não precisa... Vamos... Voltar... Você pode a qualquer momento... Descer aqui de novo... Mas... Não precisa... No momento... Ok... Então... No próximo vídeo... Não iremos... Pro... Meteoro de Tycoon... Que foi de onde o... Galuffy veio... Porque... Vamos explorar um pouquinho... O mundo de... Final Fantasy... Para encerrar esse vídeo... Eu vou falar sobre a... Ferris... Agora que... Os dois spoilers sobre ela... Já foram revelados... Então... Vamos lá... Nome completo... Ou verdadeiro... Se preferir... Sarisa... Sharshill Tycoon... Idade... 20 anos... Que é uma... É... Diferença de idade... Para Lena... É de um ano... Eu acho meio estranho... Porque tem um flashback... Que ela... Parece ser muito mais velha... Do que a Lena... Uns 4 anos... Enfim... É... Altura... 1,70... Peso 53 quilos... Elemento... Fogo... Aí o status dela... Eu já falei antes... Mas eu reforço agora... É... Força mais 3... Agilidade mais 3... Vitalidade mais 1... Magia mais 1... Origem do nome... Ferris... Em arábico... É cavaleiro... E em inglês... É forte... Sarisa... É uma lança... De 4 a 7 metros... Utilizadas... Utilizadas... Pelos gregos... Na antiguidade... Informações... Final Fantasy... Wikipedia... Final Fantasy... Compendio... Bom... Então... Era isso... Vou ficar por aqui... Obrigado por assistir... E... Até a próxima...